Música As margens do rio Pericumã, o governador Flávio Dino assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção da ponte que vai ligar os municípios de Central do Maranhão a Bequimão. Há 40 anos, a população reivindicava a construção da ponte. A gente quer ir para São Luís, a gente tinha que pegar carro lá no Bequimão e agora a gente já pega aqui. E a estrada também melhorou porque o carro não passava para cá, porque não tinha como passar e que a estrada não prestava. Se Deus quiser vai melhorar para nós aqui. Com extensão de 589 metros, a ponte vai interligar 10 municípios da Baixada Maranhense e diminuir a distância de deslocamento dos moradores em 125 quilômetros. Vai também tirar do isolamento os municípios daquela região, estimulando o turismo e a economia destas cidades. É um sonho que nós tínhamos, de nós ter essa ponte e com a fé em Deus vai ser realizada pelo governo estadual, que é Frávio Dino. O rio Pericumã possui 25 metros de profundidade de solo mole. Isso faz com que a construção da ponte precise de uma atenção especial. Lá em cima d'água tem a variação de maré e a gente tem que trabalhar. Essa é a dificuldade, é você escavar uma fundação dessa e vencer a coluna de solo mole a grandes profundidades, como é o caso aqui. Vão ser beneficiados diretamente os municípios de Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Cururupu, Porto Rico, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicumassu. A obra vai garantir ainda mais facilidade no acesso à capital, pois reduzirá em 32 quilômetros a distância para chegar à MA106, que dá acesso ao Cujup. Vão ser investidos 70 milhões de reais na construção da ponte. É um investimento que vai gerar imediatamente 400 empregos, é uma ponte que vai beneficiar diretamente 10 municípios e dinamizar atividades econômicas, como a agricultura familiar, a pesca, o turismo. Portanto, é uma obra que, esperada há cinco décadas, é uma obra que vai integrar esses municípios à capital do Maranhão e, acima de tudo, é uma obra que vai gerar oportunidades para milhares de pessoas antes esquecidas, porque essa obra nunca foi prioridade, mas no nosso governo é. E nós assinamos a ordem de serviço, já começamos hoje a obra do acesso, muito em breve, no máximo em um mês, nós vamos começar a trabalhar dentro do Rio e, com certeza, no prazo de um ano e meio, essa obra será inaugurada e entregue a todo o Maranhão, porque essa é uma obra que interessa, claro, diretamente a esses 10 municípios, mas interessa a toda essa região e a todos os maranhenses, porque vai ser possível a todo mundo conhecer, por exemplo, as belezas do litoral ocidental do Maranhão, com mais facilidade, com mais velocidade. É um dia muito feliz do nosso governo. A obra começa em quando, Zé Paulo? Hoje, já começou. Um abraço, meu Deus.